O Campeonato Paulista Off-Road terá uma grande novidade esse ano. A categoria exclusiva da Suzuki. Mais adrenalina na competição. Hoje começa o Campeonato Paulista Off-Road de Rally de Regularidade. A turística São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba. A grande novidade da competição em 2018 será a participação da Suzuki Veículos, que será a parceira oficial do evento, proporcionando aos proprietários dos veículos da marca uma competição de alto nível, com muita diversão e comprovação do potencial 4x4 dos produtos Suzuki. Para apimentar ainda mais o Campeonato Paulista, foi criada uma categoria exclusiva chamada Suzuki Off-Road, com premiação do primeiro ao quinto colocado. Os clientes da marca que se inscreverem em qualquer categoria não pagam a taxa de inscrição. A turística São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, que abre a temporada, é um local de excelentes trilhas e paisagens deslumbrantes, o que os participantes pretendem descobrir hoje, na primeira prova da competição. O calendário inclui ainda provas em Pindamonhangaba, São Carlos e Taubaté. Pindamonhangaba, São Carlos e Taubaté. Pindamonhangaba, São Carlos e Taubaté.